Olá estimados, cá estamos numa sexta e eu com um feitiço de segunda. Eu estou com tanta vontade de trabalhar como vocês, nem tema trouxe. Eu pensei que vocês arranjavam um. Eu estou em estado de pré-esgotamento, tudo porque assisti a 10 minutos de Quintino Aires no programa da Manhã da TVI. O Quintino Aires, para ser minimamente credível, só devia aparecer em público com um colete de forças e rodeado por dois enfermeiros de bata. Olhamos para o Quintino e para a Supernani e começamos a pensar que raio se passa nos cursos de Psicologia. Será que isto é a gente que teve 18 à cadeira de chenfradiço? Já tenho mais medo dos psicólogos dos advogados. Desta vez o Quintino disse que o consumo da canábis é responsável por grande parte da violência doméstica. É, é isto e o reggae pelos assaltos ajoalharias. Mas em que medida é que fumar um charro é responsável pela violência doméstica? Só se for ela desatinar porque ele fez um filtro com a certidão de casamento. Ou aquilo de dar cabo da memória e uma pessoa esquecer-se que faz anos de casado. O Quintino Aires é meio chalupe, olha lá o quê. É um psicólogo que chumbou a tirar a carta de pesados. Se o Quintino fumasse um charro percebia que a única violência doméstica que um indivíduo tem é contra o frigorífico e a dispensa a estarem vazios quando nos dá a fomeca. Uma pessoa que fuma gansas fica menos capaz de discutir com a outra parte do casal porque tem a boca seca. Toda a argumentação do Quintino só faz sentido se a maioria, infelizmente, do enorme número de mulheres mortas pelos amantes, as maridos, maridos, etc., fossem assassinadas com um tijolo da Axis. Me faz confusão. É alguém dar espaço a um vendedor de banha da cobra psicológica. Eu aceito melhor uma bruxa a deitar cartas e a dizer o que uma senhora deve fazer quanto ao amante do marido do que um pseudo-psicólogo a fingir que existe numa base científica no que diz, pelo menos o Quintino Ares podia pôr um turbante com uma joia grande no meio e usar calções de Alibaba. O Quintino Ares devia doar o cérebro à medicina e depois sim continuar a fazer o programa. Era um gesto bonito e tirando a cicatriz na testa ninguém dava pela diferença. Mas atenção que o Gostas esteve muito bem quando ouviu o Quintino culpar a canábis pela violência doméstica. Ele foi conciso e disse, homem tenha juízo. E pronto, está tudo dito. Mas eu quase que fazia disto um tema, mas como já disse, hoje não tenho tema. Vou desabafando convosco enquanto visto o meu fato de sereia e vou dar umas braçadas na piscina aquecida da Antena 2. Como uso aquelas tocas, quase não ouço a música que eles passam e não corro risco de me afogar porque adormeci a fazer os 200 metros de mariposa. Eu não podia terminar sem pedir a um de vocês que me puxe o feixe-ecler das costas e sem dar os parabéns ao líder da juventude popular que foi distinguido pela revista Forbes que costuma ter a Merkel nua na página do meio, juntamente com mais 3 portugueses nos Jovens com Maior Futuro. Vai custar muito ao Machão das Touradas e o casamento é entre homem e mulher ter de dividir os louros com um bailarino e uma dupla de criadores da moda. Atribuir futuro a um Beto que só quer voltar para trás faz tanto sentido como com tantas falências ainda existir a revista Forbes. Tá bom? Beijos no termoacumulador que é o vosso coração. Até segunda!